Pô, o cara não bateu aqui aí, ó. Rouba quem for preciso, então nem não. Os caras não tem coração não, mano. Então, o que faz? É dinheiro. Mas tem hora daqui, ó? Não dá, os caras são profissionais, pia. É ponta falsa. Ponta falsa e meio falsa, viu? Não dá, os caras são profissionais. Não dá, os caras são profissionais. Não dá, os caras são profissionais. Obrigado. 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 Entrou, né, gente? Entrou. Caralho! É, desistiu. A moral lá quebrada vai ficar muito fácil. A moral lá quebrada vai ficar muito fácil. O João Bosta, o motoboyero que nós estávamos vendo, que nós mostramos o Renardinho. Estava passando o Renardinho. Esse time é deu certo, né? Tem, qualquer. João Bosta. O Manoel Filho Militão. Nossa. 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 É, é... O Bosta na internet tem mesmo, não é? Bom. Bom. Eu vou pegar o link desse cara, eu vou fazer um pix falso. Aí eu vou fazer um filha da puta. É, eu vou fazer um chão. É. 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 Bom. É. 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 Obrigado. 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 Vocês tem que ir na boa, entendeu? Tem que lançar a visão dos caras, tem que ir na boa. Você vê que esse filme aqui, ó, quando eles começam a tocar a bola, muda, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 O Clebinho está parecendo uma parede. Obrigado. 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 Acabou. Obrigado. 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 Obrigado.